Quero dizer, Danny, que você e seus amigos querem caçar fantasmas. Ah, pra ser franco, pai, eu quero ser astronauta. Não dá, Sr. Fenton. Eu até queria caçar fantasmas, mas ficaram tão comuns agora, são que nem celular. Desperdiçar esse corpinho e esse carisma caçando fantasma? Um crime. Se quiserem mesmo caçar fantasmas, tem umas coisas que precisam aprender.